Questão 8. Encontre o conjunto solução que satisfaz as seguintes sentenças no conjunto dos números reais. E vem letra A, X mais 7 igual a zero, letra B, letra C, letra D. Ixa, tem um monte de letra, né, gente? Vamos fazer parte por parte. Gente, o que é pra fazer nessa tarefa? Pra resolver as equações, tá? Simplesmente isso, você vai resolver as equações e dar o conjunto solução. Então, já vamos começar com essa letra A. Vamos colocar aqui o número 8, letra A. Vamos fazer continha. X mais 7 igual a zero? X mais 7 igual a zero. Como eu resolvo? Eu isolo o X, trago a igualdade pra cá, o mais 7 passa pra cá, menos 7. Então, a letra A está respondida, agora é só colocar o conjuntinho solução. Conjuntinho solução, você coloca S de solução igual. Aí, você abre a chave, sempre você vai começar assim, ó. Porque equações são números pertencentes aos números reais. Então, você escreve assim, ó, X pertence aos números reais, tal Q é barrinha, tá? Sempre começa assim pra você elaborar seu conjunto solução. Todos começam assim, X pertence aos números reais, tá? Pra essas equações simples, tá, gente? É quando não há intervalo, ok? Então, começa assim, X pertence aos números reais, tal Q. Qual é a resposta aqui? X igual a menos 7, fecha, terminou a letra A. Agora, nós vamos fazer a letra B, ok? Vamos copiar ela aqui. 2X mais 6 igual a 12, certo? Então, a letra B vai ser assim, ó. Ó, a letra é essa aqui. Esse aqui é número sem letra, número sem letra. Esses dois juntam de cada igualdade e a letra fica sozinha antes da igualdade. Então, fica assim, 2X igual a 12. Aí, o mais 6 passa pra cá, menos 6, certo? Então, fica assim, 2X igual. 12 menos 6, 12 tira 6, não fica 6? Agora, você isola X, passa 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 é 3, certo? Como fazer o conjunto solução aprender? S de solução é igual. X pertence aos números reais, barrinha de tal Q. Se coloca X igual a 3, fechou, tá pronta a letra B. Agora, nós vamos fazer a letra C. Olha, copiando a letra C aqui, X menos 2 sobre 5, igual a 8 sobre 5, certo? Pessoal, como aqui trata de frações, nós vamos fazer pelo mínimo múltiplo comum. A gente vai colocar um 1 embaixo do X, certo? A gente vai fazer uma barrinha bem grande, valendo pra todas. Embaixo dessa barrinha, a gente vai reduzir 1, 5, 5 ao mesmo denominador, seria o mínimo múltiplo comum. Mas não precisa tirar o mínimo múltiplo comum, porque aqui repete 5 e aqui é 1. Então, o mínimo múltiplo comum é o próprio 5, certo? Aí, esse 5, divido de baixo, multiplico de cima. 5 dividido por 1, 5, vezes X, 5X. Aí, desço menos, 5 dividido por 5, 1, vezes 2, 2. Desço igual, 5 dividido por 5, 1, vezes 8, 8, certo? Agora, você corta aqui e copia só o que tá em cima. 5X menos 2, igual a 8, ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente isola 5X, traz o igual, faz 8 mais 2. Porque o 2 é negativo, ele passa positivo, certo? Aí, fica 5X igual a 8 mais 2, é 10. Isolando o X, fica 10 dividido por 5. E 10 dividido por 5, é quanto? É 2, né, gente? Se é 2, agora é só a gente colocar a respostinha aqui. Bem caprichadinha, bem bonitinha, daquele jeito que a Tia Bel ensinou. S de solução é igual, X pertence aos números reais, tal que X é igual a 2. Fechou, terminou. Agora, nós vamos fazer a letra D. Agora, é a vez da letra D. A diferença entre o triplo de um número e a terça parte desse número é 24. Qual é esse número? Gente, essa linguagem aí, a gente tem que transformar na linguagem matemática, tá? Quando na matemática fala diferença, quer dizer que é conta de menos, é subtração. Aprende essa palavra na matemática, tá? Falou diferença, quando eu falo assim, a diferença da idade minha e da minha mãe, eu tô diminuindo a minha idade e da minha mãe. É de menos, tá? Então, eu vou fazer algo de menos. Quem que vai ser conta de menos? Vai ser o triplo de um número, que eu posso chamar de 3X, né? Triplo de um número. Um número, eu não sei o qual. Então, eu chamo de uma letra, né? Eu coloco 3 por ser o triplo e o número X. E a terça parte desse número. Então, vai ser 3X menos... A terça parte desse mesmo número, quando falar a terça parte, é algo dividido por 3. É uma fração. Terça parte. Como é a terça parte de um número, eu coloco X sobre 3. Essa é a terça parte de um número, né? A terça parte desse número é 24. O E na matemática costuma ser igual, igual a 24, certo? Então, inicialmente, a forma de você escrever a letra D em equação é essa. Agora, é resolver, né? Pra resolver, como tem fração, eu vou colocar um 1 embaixo do 24, um 1 embaixo do 3X. Faça aquele riscão grande. O mínimo múltiplo comum é 3. Esse 3 vai dividir o de baixo e multiplicar o de cima. Assim, ó. 3 dividido pra 1, 3. 3 vezes 3X, 9X. Desce o menos. 3 dividido pra 3 é 1. 1 vezes X, é X. Desce o igual. 3 dividido pra 1, é 3. 3 vezes 24, dá 72, né? Aí, você pode cortar esse número aqui, repete só o que tá em cima. 9X menos X igual a 72. Resolvendo. Se tem 9X, tira 1X, fica 8X, não fica? 8X igual a 72. Agora, você vai isolar o X, passar 72 dividido pra 8. 72 dividido pra 8, não é 9? Porque 9 vezes 8, não é 72? É sim, tia Bel. Agora, é só colocar a solução. Solução. X pertence aos números reais, tal que X igual a 9. Fechou, fechou. Terminamos a letra D. Porque agora, com muita alegria de estudar matemática, vamos fazer a letra E, tá ok? Olha que maravilha dessa letra E. 3,5 de um número. O que é 3,5 na matemática? 3,5 na matemática, gente, é 3 sobre 2, tá? Aqui, ó, 3 sobre 2. Isso aqui, a gente lê 3,5. Agora, como é 3,5 de um número, eu coloco um X aqui, ó. Porque é 3,5 de um número que eu não sei o qual é, então, eu chamo esse número de uma letra. Pode ser X, pode ser qualquer letra, tá? Aumentado de 12. Aumentado na matemática, sinal de mais. Então, mais 12. São iguais, então, igual, coloco sinal igual a 4 oitavos desse número. 4 oitavos na matemática é 4 sobre 8. A gente lê 4 oitavos, né? Como é desse número, a gente coloca X, ok? Viu só que fácil interpretar a linguagem, gente? Passar pra linguagem matemática? Pra resolver, põe um 1 embaixo do 12, pra tudo ficar em forma de fração. Passa o riscão, certo? Agora, eu preciso do mínimo múltiplo comum entre 2 e 8. Na verdade, a gente tem que pegar o 2 e o 8, fatorar, pra saber, tá? Nem precisava, mas eu vou fazer isso só pra vocês entenderem. O 2 e o 8 são números pares, então, todos os 2 dividem por 2, certo? 2 dividido por 2 é 1, 8 dividido por 2 é 4. Aqui terminou porque deu 1, mas aqui é 4, 4 ainda divide por 2. Então, abaixo o 1, faz 4 dividido por 2, é 2. O 2 ainda dá por 2, né? Então, abaixo é 1, 2 dividido por 2, 1. Que deu tudo 1, terminou. Agora, é só multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Certo, gente? Então, o 8 fica embaixo desse riscão. O que que esse 8 vai fazer? Divide o de baixo, multiplica o de cima, lembra? 8 dividido por 2, 4. Vezes 3, 12x. Desce o sinal de mais. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 12. Deixa a Tia Bel ver quanto que é 8 vezes 12 aqui. Deixa eu fazer aqui no cantinho. 12 vezes 8, acho que é 96. Gente, a Tia Bel nunca tem certeza. 8 vezes 2, 16, vai 1. É, 96. Então, aqui dá 96 igual. 8 vezes, não, 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 4x, tá? 4x. Viu só que maravilha, gente? Hum! Continuando a nossa continha. Corta aqui, copia só o que tá em cima da barra. 12x mais 96 igual a 4x, certo? Continuando. Aqui eu vou juntar 12x com 4x, porque é tudo x, né? Tem que juntar. Então, fica 12x. Aqui é mais 4x, fica menos 4x. E igual, aí o mais 96 vem menos 96, certo? 12x tira 4x, sobra 8x, igual a menos 96. Ok. Agora, é só dividir, né? x igual a menos 96, dividido por 8. Então, o x igual 96, dividido por 8, vai dar menos 12. Aí, só colocar a solução, gente. Ó, solução. Vai bem bonitinho aí, tá, pessoal? Faz aqui embaixo mesmo. Tô fazendo do lado, porque minha folha tá toda escrita aqui. Fica assim, ó. x pertence aos números reais, tal que o x igual a menos 12. É a resposta. Nós terminamos. A letra E. Vamos para a próxima correndo, tia Bel, que essa 8 tá muito grande. Mas vamos lá, gente. Aprende direitinho, tá? A letra F agora. Letra F. Vamos passar ela pra cá. x menos 7, maior que 10. Certo? Beleza. Aí, fica assim, isola x, passa o maior que, coloque o 10. Aí, esse menos 7, pula pro lado de cá. Fica mais 7. Certo? Ele pula com o sinal invertido. Então, x maior que 10 mais 7, 17. Essa foi fácil demais, tia Bel. Então, só colocar a solução. x pertence aos números reais. Tá o quê? x maior que 17. Terminou a letra F. Agora, vamos fazer a G. Tia Bel coloca a G aqui. 2x mais 5, maior que 11. Vamos isolar o 2x, colocar o sinal do maior que. O 11 já estava de cá e o mais 5 pula pro lado de cá. Só que ele pula menos 5, certo? Ok? Mudou de lugar, mudou de sinal. E fica 2x menor que 11. 11 tira 5, fica 6. Beleza. Aí, isola x, passa 6. Passa 6, eu ia colocando igual, né, gente? 6 dividido por 2. 6, x menor que 6, dividido por 2, é 3. Esse sinal é menor que, tá, gente? Viradinho assim, ó, contra sinal menor que. Então, solução. x pertence aos números reais. Tá o quê? x menor que 3. Colocou, fechou. Vamos para a letra H. Letra H. 8 mais 4x, menor ou igual a 20, certo? Então, agora, o que que eu faço? Pego a letra primeiro, ó. 4x menor ou igual a 20. E o 8 passa pra cá, menos 8. Certo? Então, 4x menor ou igual. 20 menos 8 dá 12. Ó, 20 menos 8, 12. Agora, o que que eu faço? Isola o x maior ou igual a 12 dividido por 4. Quanto que é 12 dividido por 4, galerinha? x menor ou igual a 3. 12 dividido por 4, 3. Então, só coloque a solução agora. Fica assim, ó. Solução. x pertence aos números reais. Tá o quê? x menor ou igual a 3. Fechou o pacote? Vamos para a letra I. A letra I. A soma do triplo de um número ao seu quadruplo. Triplo de um número, vocês já sabem, é 3 que multiplica um número que é x, quadruplo é 4, né? Então, o quadruplo desse número. Então, vai ficar assim, ó. 3x, se é soma, é mais, quadruplo desse número, 4x. É maior que, maior que esse sinal aqui, tá, gente? É maior que, o que que a gente vai colocar? É, o óctuplo desse número. Óctuplo é o 8, tá? Desse número, mais 1. Ok? Então, tá aí. Agora, é só a gente responder, né? Vamos lá, 3x mais 4x, 7x, maior que, opa, tia Bel deu uma erradinha aqui, mas eu vou consertar agora, tá, gente? Ó, 7x, esse 8x tem que passar pra cá, menos 8x. Será que dá pra vocês entenderem, gente? É porque a tia Bel tá sem tempo de editar vídeo, tá? Não tem tempo, o que faz aqui, eu só conserto o erro e fica assim mesmo, tá? Aqui, ó, 3 mais 4, 7x. Esse 8x tem que passar pra cá negativo. Menos 8x, aí só sobra o 1, tá? Agora, eu faço 7x menos 8x, vai ficar menos x maior do que 1, tá, gente? Acho que tá dando pra vocês entenderem, né? Tá vendo que a tia Bel tá até meia rouca aqui? Então, tá bom. Eu vou, eu vou terminar essa daqui, ó. Só que ela não pode terminar assim com o sinalzinho de menos no x. Então, vou multiplicar ela vezes menos 1. Inverteu o sinal, tá? Porque se eu multiplicar vezes menos 1, faz menos com menos, fica mais. Aí, o x fica positivo, não fica? Só que esse sinalzinho aqui, ele inverte também, tá? Ele é maior que ele, fica menor que. E o mais 1 passa a ser menos 1. Terminou? Só colocar a resposta, ó. Coloca assim, ó. X pertence aos números reais, tá ok. X é menor do que menos 1. Fechou. Vamos para a letra H. Desculpe pelo erro, tá bom? Mas é assim mesmo. A gente erra, mas a gente conserta, né? Beleza? Vamos fazer a próxima. A letra J. Segundo a lei de Terrilândia, um terreno retangular deve ter um perímetro de no mínimo 340 metros para ser vendido. Certo. Nos terrenos retangular dessa cidade, um dos lados mede o triplo do outro. Sabendo disso, qual deve ser a medida mínima do outro lado para que um lote possa ser vendido nessa cidade? Tá, aqui tá falando, gente, de um terreno retangular, ou seja, na forma de um retângulo. O perímetro dele, o perímetro, o que que é perímetro, Tia Bel? É a soma dos quatro lados. Se eu somar esse lado, mais esse, mais esse, mais esse, dá 340 metros. Mas tem um detalhe. Detalhe, aqui fala que nesses terrenos dessa cidade, um lado mede o triplo do outro. Ou seja, se um lado mede X, esse lado aqui é o triplo, então é o triplo de X. Fica sendo 3X. Aí, para eu saber qual deve ser a medida mínima do outro lado para que um lote possa ser vendido nessa cidade, então, eu preciso calcular aqui o valor desse X. Aí, vai ser assim, ó, perímetro na soma dos quatro lados, se aqui é 3X, vocês concordam que aqui também é 3X, certo? Se esse aqui é X, esse aqui também é X, ok? O perímetro na soma dos quatro lados deve dar igual a 340. E nós vamos formar uma equaçãozinha, ó. 3X mais X, mais 3X, mais X, deve ser igual a 340. Viu que fácil a equação aqui? Agora, soma todos os X. 3X mais X, 4X. 4X mais 3X, 7X. 7X mais X, 8X. Fica sendo igual a 340. Isola X, passa 340, dividido por 8. Quanto que é 340 dividido por 8, tia Bel? Vamos dividir, né, pra gente saber. 34 por 8 cabe 4, vezes 8, 32. Diminui aqui, abaixo o zero. 20 dividido por 8, vai caber 2, né, porque o 3 passa. 2 vezes 8, 16. Diminui aqui, fica 10 menos 6, 4. Aqui fica zero. Aumento zero, 40 dividido por 8. Mas eu aumentei um zero, eu tenho que pôr uma vírgula, tá? Porque não tinha zero pra abaixar. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 não vai sobrar nada. Então, a resposta de X aqui, ó, é 42,5, ok? Opa, cortou aqui, né? Resposta de X, 42,5. Agora, é só colocar a solução, ó. Solução, X pertence aos números reais, tal que X é igual a... Ai, gente, é sinal maior que, né? Oh, tia Bel, pelo amor de Deus. Acho que eu vou parar por aqui, já tô de cabeça quente. Deixa eu só voltar aqui, que a tia Bel fez de errado aqui. Quem não assiste o... Quem não assiste e só copia a resposta, vai rodar, né? Bem feito, pra quem não assiste o vídeo, né? Porque se assistir, conserta direitinho. Deixa eu ver aqui, só uma coisinha que a tia Bel vai ter que mudar aqui, ó. Segundo a lei, onde um terreno retangular deve ter um perímetro de no mínimo 340 metros para ser vendido. Um terreno retangular da cidade, um dos lados, médio e triplo do outro. Sabendo disso, qual deve ser a medida mínima do outro lado para que um lote possa ser vendido nessa cidade? Se eu quero medida mínima, a gente não pode usar aqui o sinal igual, tá? É a única coisa que vai mudar, vocês vão colocar pra tia Bel aqui, ó, maior, igual. Só isso, vocês vão arrumar, tá, gente? Ó, não custou nada. Vai desculpando a tia Bel, eu vou parar, gente, porque a tia Bel tá muito gripada. E isso tá atrapalhando o desempenho do meu vídeo, tá? Mas é só consertar isso aqui, aí fica tudo certo. Ok? Tá aí, me perdoe, tá? Perdoe a tia Bel, mas é normal, tá, gente? Não existe professor de matemática que não erra, não, tá? Eu dei um erradinho aqui pela interpretação, mas aí a maneira certa é essa. Agora sim, agora tá ok, tá? Então tá bom, a tia Bel fica por aqui. Deixa o meu abraço e amanhã vou tomar uns remedinho. Se eu melhorar, vou continuar gravando a número 9 para frente. Um grande abraço, fiquem com Deus, dê o meu curte aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON